Trilegal Tchê! Soledade! Estamos aqui na cidade de Soledade com o Seu Nélio, ganhador do 1 milhão de reais do Trilegal Tchê, nessa edição especial de Natal. Seu Nélio, qual é a satisfação de ter ganhado? Foi muito bom, muito bom ter apostado no Trilegal. E já tem planos pra esse dinheiro? Sim, primeiro pagar as contas, né, e depois investir o resto. E na hora que o senhor recebeu a informação que tinha ganhado, o que o senhor estava fazendo? Estava sendo uma carne? Olha, eu estava preparando um churrasco, né, e já estava encaminhado e ficou melhor ainda, depois da notícia que eu fui felizardo no 1 milhão do Trilegal. E como é que foi com a família a notícia? Mas olha, a mulher quase caiu pra trás, mas tá tudo tranquilo. No começo não acreditou muito? Não, não, no começo é... a gente fica meio receoso, né, eu não estava, na hora, não estava assistindo o sorteio em si, mas logo depois o pessoal começou, através dos grupos, né, a avisar e coisa, e daí começou a cair a ficha que era a realidade, que eu era um milionário. Olha, pessoal, eu sou a prova viva e que acreditem que o sonho se realiza. Esse final de ano vai ser Trilegal e milionário. Jonathan, vendedor de Soledade, deu um milhão de reais, a maior premiação do Trilegal T. Qual é a alegria em ter vendido esse prêmio? Isso aí, Marano, fico muito feliz em ter vendido esse grande prêmio, uma edição especial aí do Trilegal. E pedi a todos que continuem comprando aí na lanche da parada, que com certeza que é pé quente. Trilegal T. Soledade! Trilegal!